Oi gente, sou a Mica. Eu sou a mãe. Hoje está um friozinho bom e nós resolvemos fazer uma festa de linda. Já que a gente está não podendo sair de casa. Desempregado, quarentena e na época certa, é o que nos resta. A gente vai fazer aí umas coisinhas. Meu favorito. Nós vamos cozinhar o milho agora. Cozinhar o milho. Fazer uma ricoca. Ai, que delícia. E vocês vão sabendo conforme vai passando os vídeos. Vocês vão adorar as comidinhas. Bora fazer o milho na panela de pressão, que é mais rápido. Dura de 30 a 40 minutinhos. A mãe desmanja de festa junina. Porque no aniversário dela, todos os aniversários, a gente faz festa junina. E a gente faz as comidas. É, a gente faz as comidas. Bora lá? Bora lá. Meio lavadinho. Agora vamos pôr na pressãozinha, pra ficar pronto mais rápido. Já põe aí um comentário, que o favorito também é o milho. Porque eu amo. Pegou pressão, baixo fogo de meia hora a 40 minutinhos. Ok, galera? Será que na nossa festa junina vai ter picota? Gente, eu sou apaixonada por pipoca. Se deixar, eu faço pipoca de janta, porque é mais solteiro, né? Ó, já coloquei o óleo. E o segredo pra pipoca estourar tudinho, é deixar o óleo ficar bem frio. Ah, por isso que eu não ia gruda. Então, é por isso que sou eu que faço a pipoca, gente. Tem que deixar o óleo ficar bem quente. É quando o óleo estiver quente, você põe o milho. Ah, por isso que eu gosto. Cobri. Eu vou pôr um pouquinho, porque eu não sei o tempo de cozimento dessa panela. Que também é muito importante pra quem faz pipoca. Vou usar essa coisa aqui mesmo. Tampem bem a pipoca de vocês. E eu gosto de esperar pra começar. Ela gosta de matar, galera. E eu quero contar uma coisa. A nossa festinha junina tá ficando top, hein? Esse monte de milho. Bora conferir. Já já a gente mostra pra vocês o resultado. E aí Tchau. Bem-vindos A nossa festa junina Na quarentena E ó, com direito A noiva e o noivo E o padre Caiu É, mas gosto da batina dela Pois é, eu sou uma Padra desbatinada Cadê o noivo? Providencia as alianças Ó, que lindo Como a Mandis e o Ed Eles não puderam casar por conta da quarentena Eles vão casar É agora Vou até tirar o óculos pra me ficar séria Mandis Você aceita o Ed como seu noivo Como o meu noivo ele já é Como um marido Você aceita ele como seu marido Pro resto da vida Amar, respeitar, não trair Cuidar na doença Passar um talcão no chulé Você não tá nas entrelinhas, amiga Tem que ter Tem que tá em tudo Amiga, é o que tá vendo, né Depois da quarentena, né A cara dele Se da noite Vai, bota essa aliança aí Olha que romântico É No final a gente coloca a música do gosto E você, Ed, aceita essa insuportável Como sua esposa Pra você aguentar Pra te encher o saco Enquanto você joga videogame É o que tá tendo, né É o que tá tendo É o que tem pra hoje, gente Ai, que lindo O amor, ele é paciente Mas, pelos poderes de Grayskull Eu declaro marido e mulher Pode beijar a noiva De novo E a festa junina de vocês Façam com quem vocês estão aguentando na quarentena Não deixem de fazer bolo de milho Pipoca Milho cozido Enchem os buchinhos aí de vocês Já compartilha esse vídeo Dá o like Olha que encantamento maravilhoso Escreve aí nos comentários Com quem você tá aguentando essa quarentena Beijinho da Mica Até o próximo vídeo Beijinho da mãe Beijinho do Ed Beijinho do Ed